Salve, salve! Sejam todos bem-vindos a mais um Pins 360 Graus, o canal que vos fala de cachorro. E aqui é uma conexão com o seu cachorro por uma vida inteira, vida, diga-se, de passagem de qualidade. Bom, me fizeram uma pergunta e eu gostaria de responder aqui na íntegra, cara a cara, tete a tete, para os meus seguidores, ladies and gentlemen. Ah, é isso mesmo, para todos os meus seguidores. A pergunta é a seguinte, Pins, cachorro educado e cachorro treinado é a mesma coisa? Bom, na verdade, não, e eu vou falar sobre isso com você, mas já já. Então vamos lá, vamos tentar entender essa parada aí. Como que é? Cachorro educado, não é cachorro treinado, cachorro treinado, não é cachorro educado? Bom, é complexo de entender, mas de uma forma bem rápida, eu vou tentar explicar isso aqui para você. Bom, quando eu tenho um cachorro treinado, não quer dizer que eu tenho um cachorro educado. Educação canina é uma coisa e treino é outra. É mais ou menos assim, eu tenho alguns cachorros que são totalmente treinados, entretanto, não vou dizer que eles são indisciplinados, não é isso, mas não tem obediência básica, mais ou menos assim. Obediência básica que eu digo é o quê? É o senta, deita, um fica, um canil, comando limitador canil, comando limitador caixa, então não tem isso. É mais ou menos assim, existem alguns cachorros de detecção, de faro, que não tem obediência básica, tá? Vai depender muito do treinador, porque começa aqui, começa-se com treinos diferenciados, tá? É mais ou menos assim, com a Zoe. A Zoe, eu vou mostrar um vídeo para vocês aqui agora, vai estar passando aqui em cima, eu fazendo um trabalhinho com ela. Em outro vídeo meu, eu também já mostrei esse trabalho, mas o que eu quero mostrar com esse trabalho aqui? é uma obediência de treino, tá? Essa obediência de treino que eu estou mostrando para vocês é que, quando ela vai para o sofá, ela fica no sofá, e ela só sai do sofá quando eu dou o start para ela, quando eu chamo ela para mim, tá? Então, ela vai e volta, ela vai e volta. Vocês podem observar que eu estou sempre trabalhando este comando limitador de fica. Então, o comando limitador que eu estou trabalhando lá de fica, de volta, de largo tang, é um treino com educação básica, tá? Então, eu estou treinando ela, educando. Entretanto, porém, todavia, ela já tem esse treinamento. É mais ou menos o treinamento do tang que eu venho sempre falando para vocês, que é de mordida. Eu treino a mordida quando? O cachorro é filhote. E eu vou paulatinamente colocando isso na memória de trabalho dele e na memória longa dele, na memória episódica. Para quê? Para que lá no futuro, quando esse cachorro atingir uma idade adulta e ele estiver fazendo proteção e guarda, quando eu der o auço, quando eu der o solta, quando eu der o larga, ele vai largar. Por quê? Porque eu treinei de filhote. Eu sempre venho falando aqui, adestramento nada mais é do que padronizar. É padronizar o que você quer. Padronizar os comportamentos. Então, se eu quero o comportamento de solta quando ele morder, eu começo a treinar a partir do segundo mês de vida do cachorro. Então, eu vou treinando, vou treinando. É lógico que tudo tem suas especificidades. Não é eu pego um tang, o cachorro de dois anos de idade e vou fazer... Não. Tem todo o processo de mordedura, todo o processo de troca de dente. Então, é tudo mais complexo. Se você quiser que eu comente mais sobre esse treinamento com filhote, deixe seus comentários aqui embaixo que eu posso falar muito mais. Então, é mais ou menos assim. Cachorro treinado é um e cachorro obediente é outro. Mas eu posso ter os dois? É claro, posso ter um cachorro obediente e posso ter um cachorro treinado. É o que eu estou mostrando para vocês no vídeo. Ela faz as manobras, ela guarda o comando e ela volta para mim, ela morde o tug e ela solta o tug, sempre quando eu estou tratando de comandos com ela. Poderia ser mais ou menos assim. Ela está no tug ali, eu pedindo para soltar, pedindo para soltar, pedindo para soltar, e o cachorro não solta. Por quê? Porque eu não padronizei isso lá atrás. Se eu tivesse padronizado isso lá atrás, nos primeiros meses de vida do filhote, as coisas estariam muito melhor no processo de treinamento de agora. Então, por isso que eu falo, a gente tem que tomar bastante cuidado quando o filhote chega dentro de casa. O filhote dentro de casa, eu tenho vídeos aqui falando sobre isso, você não pode deixar ele à vontade, a casa inteira é dele. A gente sabe que a casa inteira é dele, mas existem processos metodológicos para que ele entenda onde ele vai fazer cocô, onde ele vai fazer xixi, onde é o banheiro dele, onde são os lugares dele na casa. Posteriormente, você libera esse cara. Então, é mais ou menos o que eu estou sempre falando para vocês. É metodologia, procedimento, e é o quê? É esse start que tem que vir na sua mente. Adestramento, padronizar o comportamento. Então, posso sim, posso e às vezes devo ter um cachorro treinado e um cachorro obediente. Mas, acontece de ter um cachorro treinado e ele não tem obediência básica nenhuma. Por quê? Porque ele, cognitivamente, ele só sabe os treinos. Por quê? Ele sabe sentar, ele sabe deitar, ele sabe ficar, ele sabe o comando alto, ele sabe o comando de ir no biombo, voltar, ele tem o comando de morder, ele tem comando para tudo. Porém, é cognitivo aquilo ali, mas ele não tem obediência. De repente, você ir numa padaria e colocar o cachorro lá no platos, lá no deita, você comprar o seu pãozinho e o cachorro está te aguardando ali. Ou então, o comando limitador junto, andar junto ali. Existe sim, tá? Mas o ideal é que você tenha um cachorro treinado e tenha um cachorro obediente. Para isso, a gente está sempre aqui dando dica, tentando ajudar você de forma direta ou indireta. E, detalhe, lá no Instagram também eu falo bastante sobre cachorro, eu tenho tentado cada vez mais falar no Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar o Instagram aqui embaixo. Quero que você me siga lá, quero que você comente lá, manda direct para mim, fale de assuntos que você queira saber sobre cachorro e a gente vai estar aí constantemente se comunicando, batendo aquele papo e falando de cachorro, beleza?